Certo, porque a gente acha que vai desgostar os outros. Quantos pais perderam os filhos, perderam o respeito, perderam o amor e perderam até fisicamente, porque o menino ou a menina morreu. Perderam os filhos porque não souberam educar, porque tinham medo de desagradar o filho, de desagradar a filha, deixavam fazer o que queriam, perderam o respeito. E quando perderam o respeito, perderam o amor. E quando perderam o amor, o filho foi embora, isolou e muitos morreram. Porque como não foram educados para a vida, se envolveram em tudo que colocou em risco a vida e uma hora a vida se foi, nós não podemos desistir do que é certo por medo das consequências. Sobretudo por medo de humilhações e de sofrimentos. Porque quanto mais a gente foge da humilhação e do sofrimento, mais a humilhação e o sofrimento vêm atrás da gente. Você sabia disso? Se você quiser, a humilhação e o sofrimento, gente, é que nem cachorro, corre para você ver. A hora que você vê um bando de cachorro, passa varado perto deles que você vai ver o que acontece. Às vezes eles estavam quietinhos lá, mas a hora que você cortou pelo meio deles, a humilhação e o sofrimento é a mesma coisa. Quanto mais você passa com medo e correndo perto, mais eles colam em você e eles perseguem você até pegar. Então qual é a solução? Para e enfrenta. Para e enfrenta. Não, nada de medo. A humilhação não vai fazer de mim mais ou menos do que eu sou? A gente é muito preocupado com o que as pessoas pensam de nós. Os seus amigos sabem quem você é, quem te ama sabe quem você é. E quem não te ama, não importa o testemunho que você dê, que vai continuar perseguindo você, humilhando você. Então, seja quem você é de verdade. Para de ficar tentando agradar as pessoas. Faça o que é certo. Fazendo o que é correto, fazendo o que é bom, fazendo o bem, a gente agrada a quem deve. E devidamente desagrada a quem deve também. Porque tem pessoas que precisam ser desagradadas, não pela nossa grosseria, pelas palavras rudes, mas pelo nosso testemunho. Que o nosso testemunho desagrade quem precisa ser desagradado. Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que aquela estrada que ele estava trilhando, terminava na cruz.